Vai, tem alguma novinha da Lifosa aí, tem? Já limpações, gavando tudo Paulo Cedes, lutando pra estourar Paulo Cedes de Maracanã, Maracanã Irmãos rovozenhos diferenciados Vem me anulou, que direto Com nada sem o ano pra cobertura Eu vou lhe cessar novinho Aquela bola na minha rua Andava de cruzão Uma dança e corrida E o povo já comenta com que desapareça Agora tem carro de luz No celular da mansão Ai, meu Deus, essa é a vida Viajou a escrava-me E o outro para me estretar Ai, meu Deus, essa é a vida Eu me vou Vai, vai, vai Onde é, sou? Passa Passa E via no mar de médio Do lado assim, mudou pra cobertura Ai, eu criei o cobertura Ai, eu criei o cobertura E o que é o cobertura Ai, daquela Ó-va-me A roda-roda Ó-va-me A bala de buzão No lado assim, mudou pra vida E o povo já comenta Exame a razão Agora tem carro de luxo, um celular da massa Ai meu Deus, essa navi tem um minuto Viajo mesmo a Paris, e outro para Amsterdã Ai meu Deus, essa navi tem um minuto Vai, 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 vai Outra palmação Bota o forroção, bota o forroção, vai, vai, vai Ai, repertado novo, vai, vai, vai Irmãos forrozeiros diferenciados Pra caminho do beco eu vou que vou É quando a da bubari começou Eu ficando e ela me chamou Do beco de safada Bota o forroção, bota o forroção Jogue o rio assalho Paulo C.V. de Maracanã, o Maracanã Irmãos, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Oh, vai, senta Ela já nessa senta de cobalho Assim não me abalha Vai Vamos dançar Vamos dançar Vai, 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 vai Caminho do barco eu vou te rolar Pensando A brava o baile começou Eu de cantinho e ela me chamou Do beco de safada O Ipa e senta Ela já nessa senta de cobalho E vai, vai, senta Ela já Bebê O Ipa e senta Ela já nessa senta de cobalho E vai, senta Essa que vai dar certo Meu filho Irmãos forrozeiros Eu não soube Charles Para de Guanabara Irmãos forrozeiros diferenciados Quem tá com saudade Que tu? Um beijo gostoso Sinto um pouco Na bola, na distância, na muita saudade Sinto me amar, mudar de cidade Nova, que me ama Arrumba a bala, vence bola Quem é dos reis levanta a mãozinha no céu, aí Pega o caravalo e vem Pega o caravalo e vem Pensa em julgar, eu sei Cuida de mim, eu cuido de ti também Aos irmãos, com vocês Aos centenas de Maracanã, o meu filho Charles do Passa Fazer um choteado, já já vem Brita com saudade do beijo gostoso Sentindo o seu corpo Na bola, na distância, na muita saudade Sinto me amar, mudar de cidade Nova, que me ama Arrumba a bala, vence bola Vai, 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 vai Quem tá feliz, bota a mão no céu Bota a mão no céu Quem tá feliz, aí Irmãos, irmãos, irmãos forrozenos Doce, doce, doce como mel Ela tá soltinha, planta na quebrada E essa menina, olha que é pura sensação Mas amiguinha, joga Meu logo, o oficial dos artistas Ela tá soltinha, planta na quebrada E essa menina, olha que é pura sensação Mas amiguinha, joga Que é pura sensação Mas amiguinha, olha que é pura sensação Minha safada, deixa nunca de tesão Vai, 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 vai Soltinha, planta na quebrada E essa menina, olha que é pura sensação Vai, meu parceiro Charles Charles do Passaré, meu irmão Tamo junto Vai Charles do Passaré Meu parceiro, meu churá Tamo junto Pra cima, Charles Tem que respeitar o Charles do Passaré, meu filho Tá com os irmãos forrozenos Vai Cheio de vulgações gravando tudo pra o CD Esse maracanaú Vai Atenção Quem tá soltinha não é minha filha Vai Ô Charles do Passaré É lotação É lotação E vai ter revoada, vai ter perdição E tá recém solteira, dá má intenção Porque a gente não tem ré Nem seu coração Vai Hoje ela volta pra cima, pra cima Hoje eu vou dar feitinho Hoje eu vou do cultuar Eu vou dar revoada, vai Cheio de vulgação Cheio de vulgação Vai Irmãos forrozenos Você tá Cheio de vulgação Vai Serte Que maracanaú Quem tá Que respeitar o devolhador oficial Vai Cassinga Cassinga Charles do Passaré Vai 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 ter remorado, vai ter perdição Que tá recensão, que não tem nada mais intenção Porque te não tem ré, nem seu coração Hoje ela planta o seu ex Vai ter remorado, vai ter perdição Que tá recensão, que não tem nada mais intenção Porque te não tem ré, CNS Segurança está comigo Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou do curso O Alô Fortaleza Você tá recensão, que não tem nada mais intenção Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Pode ser desimado, não, você tá, você tá, você tá Divulga, 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 divulga cá, estou querendo Vai O Edson Pra cima, pra cima, pra cima O meu amigo Edson Edson que vai dar certo, que é irmão por você Pra você mesmo, a Canaú Já divulgações Pra cima O moral, o maior das divulgações de Fortaleza Pra cima Onde a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar nesse piseiro Só no paredão Pra tu vinha dançar Pro chefe Então vem cair Hoje a noite é dança Hoje a noite promete E vem dançar nesse piseiro Só no paredão Pra tu vinha dançar Pro chefe Então vem cair no desmantelamento Eu sou a igreja Já parra é sem limite Tem vinote Tem uísque Mas não dá pra adorar O paredão no palo Morena Sonho e cabalo Não quero nem saber Eu vou desmantelar Paulo C. 10 e Maracana O Que é o Divulgações O moral, o moral das divulgações Lá cima Onde é só Vai Lá cima Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar nesse piseiro Só no paredão Pra tu vinha dançar Pro chefe Então vem cair no desmantelamento Hoje a noite é nossa Hoje a noite E vem cair no desmantelamento Só no paredão Pra tu vinha dançar Pro chefe Pra gente Pra cima Almeça E vem cair no desmantelamento O que é o Divulgações Tem uísque Mas bota pra adorar O paredão no palo Casa de show O Zenzé que dará certo O campeão é assim É É É É votação É votação Total Menino É Isso aqui vai Dançando É 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 Irmãos borroseiros diferenciados Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Balançar, balançar, é pra balançar Vai a torre, vai espira, quero sempre unidade Vou não aceitar sua metade, vou te assumir Se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Balançar, balançar, é pra balançar Naquele lugar com essa rede, olha já divulgações Vamos ser desse maracão, ao vivo no campus de Tairi E pra gente se amar No balançar, balançar, é pra balançar Só pegando o vento, tô no pé na parede, só pra dar O amigo tu viaja com ele, tu perdeu Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento E no balanço dessa rede, só pegando o vento, tô no pé na parede, só pra dar O amigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Balançar, é pra balançar O amigo tu viaja com ele, vem, vem cá E na gente se amar Irmãos corroseiros diferenciados Você disse que eu não seria Feliz com a Marzinha Imagina o que você não queria Era viver com outra mulher Agora tô feliz em mim, se quiser dormir Você não é dispensado, eu vou me decidir Você não soube cuidar de mim, não valorizou Dei a roupa por cima Quem tá bebendo, levanta a mãozinha, estira tocando, vem aí ó Desça e amado, desça Abra sua cabeça Desça e amado, desça Seja feliz de me esquecer Paulo C.D. de Maracanã, Maracanã Você disse que eu não seria Feliz com a Marzinha Imagina o que você não queria Imagina o que você não queria Ela me perguntou, sabe, é Agora tô feliz em mim, se quiser dormir Você não é dispensado, eu vou me decidir Você não soube cuidar de mim, não valorizou Dei a roupa por cima Dei a roupa por cima, a sorte Desconei Desça e amado, desça Abra sua cabeça Desça e amado, desça Seja feliz de me esquecer Desça e amado, desça Abra sua cabeça Desça e amado, desça Seja feliz de me esquecer Paulo C.D. de Maracanã Maracanã Olha, você é criado No pancadão Te trouxe na base certa Que não entra pra cima Porque lá não entrega o coração Pra qualquer mal Uma louca que se aja Vai Você é criado No pancadão Te trouxe na base certa Que não entra pra cima Porque lá não entrega o coração Pra qualquer mal Uma louca que se aja Uma louca Do lado já parou pra pensar Do lado já parou pra pensar Um na balança Sem você não consegue parar Um na balança Sem você não consegue parar Do lado já parou pra pensar É automático O quadro começa Um na balança Sem você não consegue Um na balança Sem você Vai Gel de vulga A sorte de fortaleza Tristelã Irmãos Corroseiros Diferenciados 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 Quando se despe e Maracanã Última Eu tava em casa, eu sou de você O som de balada que você ouviu, mas eu sou de TV A vida que eu mudei, vem com você mudei Eu não me acho, quando fala, tô enxergada, você não muda, eu só me lhe dizendo que eu me revoei Eu não tô pra casa, tá linda, eu não sei, tá linda A vida que eu mudei, vem com você mudei, vem com você mudei Eu não tô pra casa, tá linda, eu não sei, tá linda A vida que eu mudei, vem com você mudei, vem com você mudei A vida que eu mudei, vem com você mudei, vem com você mudei Eu não tô pra casa, tá linda, eu não sei, tá linda Galera massa doente aqui vai dar certo, que tá bebendo Hoje eu pensei em você e eu Bem como éramos tão próximos Hoje eu fui me apaixonar por você Irmãos forrozeiros diferenciados Eu já te pedi pra ficarmos aqui Eu não marificaria tudo o que nós soube Já vivemos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Ei! Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha, eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde Eu sou, eu sei, eu sei, eu sei Chaves do passado é meu filho Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos ver com a minha Arena de comenda Brasil É o nome de W W Produções W Produções É o senhor Hoje é dia de vacacena De chamar a galera Pra cair da perpeteira E hoje é dia de comenda W Produções Eventos de divulgações Hoje é dia de vacacena Hoje é dia de vacacena Vem adivinha o livro De beijar, mas é amor Sacode, sacode Pra cima Vem, vai, vai Paulo Bebeu de Maracanã Maracanã Vem, vai, vai 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 Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vai Rapazinho, amor, paciência, olha a banda Andresson, estúdio de travação Andresson, entende Brasileiro Irmãos, porrazeras Brasileiro 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 Paulo C. desde Maracanau Maracanau Chega pra cá Chega pra cá E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comer Fica aí cuspindo no prato que tu comer Pode falar, pode falar Falar a verdade que até hoje tu me engana Pode falar, pode falar, pode falar E fala a verdade que até hoje E beijinho Puxa meu cabelo Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer minha sozinha Daquele jeitão Não quero ver ninguém falar E beijinho Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer minha sozinha Daquele jeitão Já divulgações pra o CBS Dá-me o prato que tu comer Irmãos rozeiros diferenciados Irmãos rozeiros diferenciados E falar a verdade que até hoje tu me engana Pode falar, você que tá aí fora Chega pra cá Que já tá bem Lá tarde, minha filha E beijinho Puxa meu cabelo Até o palco cê desce Assim vai lançar É pra balançar E beijinho Puxa meu cabelo, tira minha roupa Fazer minha sozinha Daquele jeitão Balançar, balançar Vai Segura as portas Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar É pra balançar Irmãos rozeiros Mais um sucesso Minha barra Paulo C. desde Maracanã Maracanã Olha que eu vou pro bar Eu vou pro bar Eu venho curtir E pra rir Eu vou pro bar Eu vou pro bar Eu venho curtir E pra rir Se a mulher for me ligar E meu amigo turque eu vou Se a mulher for me ligar E meu amigo turque eu vou Música Irmãos gorrozeiros diferenciados Olha que eu vou ocupar, eu vou ocupar, eu vou recurtir Eu vou ocupar, eu vou ocupar, eu vou recurtir Se a mulher for me ligar, meu amigo turqueu Se a mulher for me ligar, meu amigo turqueu Não liga não, amor, se ela te ligar Não liga não, amor, não liga não, amor Se ela te ligar, até não, por favor Vamos lá Vamos dançar, vamos dançar, dançar com ti Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar Vem dizer que vai dar certo, hein, amada Vamos dançar, amada Vai, vai, balança, balança o repertório pra você curtir Vamos dançar, vamos dançar a direção Vai, 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 vai Seu piseu, né, seu piseu, né, seu piseu, né Vai, vai, vai Paulo Cidez de Maracanã, Maracanã Irmão forrozeiro Vai, vai, vai Vou te botar na teta, na linha, pega a visão Vou te botar na linha, te deixa moradão Em menos de um minuto, vou te levar no céu Vou te cantar e fazer o réu Vou botar na teta, na linha, pega a visão Vou te botar na linha, vou chegar com a tal Vai, 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 vou te levar no céu Irmãos forrozeiros diferenciais Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Irmãos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos